Nossa gestão à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa se encerra dentro de pouco mais de um mês. Nesses quatro anos, não foram poucos os desafios. Período marcado por uma profunda crise orçamentária, com redução de investimentos por parte das agências federais, um cenário de queda substancial nos repasses do Tesouro do Estado e um profundo impacto devido à pandemia que todos nós sofremos. A despeito dessa conjuntura aparentemente tão negativa, o saldo foi muito positivo em termos da melhoria do apoio institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa aos docentes, pesquisadores e alunos da Unicamp. Destaca-se na gestão o equilíbrio financeiro, a transparência e a otimização dos recursos do FIPEX, do PIBIC e as demais atividades do ecossistema de pesquisa da universidade. Nós atuamos muito rapidamente na captação e no aporte de recursos emergenciais para a pesquisa em COVID, incluindo bolsas emergenciais na ordem de mais de meio milhão de reais. lançamos editais de apoio à infraestrutura e agora um auxílio emergencial aos biotérios e reestruturamos órgãos, sistemas, processos vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa. Notadamente a CEUA, o Senapadio, o Lactadio, o Patigem, os comitês de ética em pesquisa. Implementamos uma política institucional de integridade em pesquisa e compartilhamento de dados. Criamos os devidos repositórios. Trabalhamos intensamente no apoio aos docentes e aos pesquisadores, visando trazer projetos de grande envergadura para a Unicamp, como os Centros de Pesquisa e Engenharia da FAPESP. E acreditamos que estas ações impactarão de forma bastante perene e positiva as pesquisas na nossa universidade. Então é com muito orgulho que a gente entrega para a próxima administração uma Pró-Reitoria muito bem equilibrada e muito bem organizada. Obrigado.